Márcio, o conversa se representando com a pessoa! Oi, Márcio, tudo bem? Não, pode entrar, eu tô só conversando com eles. É até boa, Márcio, ter chegado, porque tá impossível, Márcio, impossível dar aula nessa sala. É Gabriel com conversinha, Dona Júlia que se juntou com aquela pra quê? Porque pra estudar não é, Márcio. Não é. Matéria toda na lousa atrasada, do primeiro e passado, pessoal. Porque no oitavo A, eu consigo dar aula. No oitavo A, eles prestam atenção. E vocês aqui com matéria do primeiro e passado conversando, galera. E o fares que tá aí. Olha, Márcio, de verdade, eu não sei mais o que fazer. se quiser levar uns pra sua sala. Não dá. De verdade, eu não tenho mais nem ânimo de dar aula. Não dá.